E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Responda aí nos comentários se o áudio e o som está bom. Se o áudio está ok, coloca está ok. Se o som também está ok, coloca está ok. Sim, tudo ok. E com vocês? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Sim. Vocês viram aqui, né? Deu uma mudada no cenário. Vamos ver se hoje não acontece nenhuma interferência aqui de barulho, igual a da outra vez. Vim para o quarto, me tranquei aqui. Então, boa tarde pessoal. Estou muito feliz mesmo com o andamento do nosso curso. A primeira aula eu posso dizer que foi um sucesso. Um sucesso. Sabe quantas visualizações teve até agora? 420 visualizações. Eu não esperava isso mesmo. Eu esperava as 185, né? Lá. Só que teve um probleminha pessoal. Muita gente provavelmente esqueceu de fazer a frequência, né? De assinar a frequência. Apenas 420 pessoas assistiram e apenas 114 fizeram a frequência. Então, quem não fez, corra lá para fazer. Certo? Quem não fez, ainda corra lá. Eu deixei a live da outra aula ainda estar salva por esse motivo. Eu queria dar esse aviso para vocês. Então, corram para fazer. Porque se perderem, se assistiram a aula, mas não fez a frequência, então não tem como saber. Não é verdade? Então, avisem para os colegas de vocês que por algum motivo bizonharam aí e não fizeram a frequência. Certo? E essa é a mesma coisa. Assim que terminar, um minutinho depois, vocês atualizam aí a página que a lista de frequência vai estar na descrição desse vídeo aqui, dessa live. Tudo bem? E essa live vai ficar disponível até segunda-feira, que é o dia da nossa próxima aula, às 10 horas da manhã. Informes dados, vocês têm alguma dúvida ainda sobre isso? Sim ou não? Vocês têm mais alguma dúvida sobre o horário? Isso, Elipxa. No máximo, hoje à noite, eu encerro a frequência da outra aula, certo? Então, hoje à noite, no máximo. Então, quem não fez ainda, corra para fazer. Não vão dar esse vacilo, não. Então, ninguém tem dúvidas. Então, espero que todo mundo esteja bem. Eu estou bem. E espero que todo mundo fique melhor ainda depois dessa aula de hoje, certo? Então, já somos 40 participantes aqui ao vivo, na live, certo? E acredito que daqui a pouco chega mais. Mas 40 já é um número espetacular. Então, parabéns a vocês, mais uma vez, pelo interesse em filosofia e ciência, certo? Então, mais uma vez, essa aula, eu vi que vocês elogiaram muito a participação nas aulas. Essa continuará igual, certo? A gente vai participar o máximo possível aqui também na interação de vocês comentando e eu observando aqui. Eu assistindo a live passada, eu percebi que alguns comentários de vocês tendo passando despercebido, porque realmente não dá para eu ler o slide, explicar e estar aqui sempre. Então, uma questão ou outra, uma dúvida ou outra, infelizmente, vai passar despercebida, certo, pessoal? Então, me perdoem por isso. Então, vamos deixar de enrolação e vamos ao que interessa, a nossa aula de hoje. O método científico, certo? Alguém faz ideia já do que seja um método científico? Coloca aqui. Pessoal, eu já sei já. Ou se você não sabe, você coloca aqui. Pessoal, não sei, não faço a menor ideia, quero aprender hoje. Coloca aí nos comentários. Quem já sabe, coloca. Eu sei. Quem não sabe, coloca. Eu não sei. Para a gente ver. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Luan. Edu, mais ou menos. Felipe, disse que não. Kenny, disse que sabe. Zen, disse que sabe. João Henrique, não sei. Wesley, disse que eu sei. Maria, não sabe. Rodrigo, eu sei. Não sabe. Não sei, não sei. Vitória, quero aprender hoje muito bem, Vitória. Então, a gente vai aprender hoje. Mais ou menos. Tem uma galera que está dizendo que sabe. Eu quero... Esse pessoal que está dizendo que sabe. Né? Cadê aqui? Paulo? Paulo disse que sabe. Então, no decorrer da aula, eu vou fazer perguntas exclusivas a Paulo e aos demais que estão dizendo que sabe aqui. A Raíssa. Viu? Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Então, a pergunta que a gente vai tentar resolver nessa aula é essa daqui. O que devo fazer para fazer ciência? Se eu quiser fazer ciência, o que é que eu devo fazer? E aí? Se a gente quiser fazer ciência, se Paulo, que sabe o que é o método científico, quiser fazer ciência, o que é que ele deve fazer? Quem sabe? Quem sabe? Bora, pessoal. Vocês não sabem? O pessoal que diz que sabe aí. O que eu devo fazer para fazer ciência? Deve fazer o método científico. Luan falou. Usar o método científico. Eduardo falou. Muito bem. Muito bem, Eduardo e Luan. Elifas. Muito bem. Exatamente. Estudar. Felipe falou estudar. É o que os meninos falaram anteriormente. Seguir o método científico. Então, o método científico ou o método experimental, certo? O método experimental é o mesmo que o método científico. Aqui, o método experimental. Das ciências da natureza passa pela seguinte... Então, o método experimental, o método científico, existe em várias etapas para ele. A gente irá aprender cinco delas hoje. Cinco, certo? São as fundamentais, as mais básicas de todos. As quais não podem faltar em nenhuma investigação científica. Essas cinco não podem faltar. Existem outras, mas essas não podem faltar. E são essas que a gente vai aprender hoje. Beleza? Então, a primeira é essa daqui. A primeira coisa para o método científico é observação. A segunda, hipótese. Primeiro observa, depois gera uma hipótese. Posteriormente faz um experimento ou uma experimentação. Depois faz uma análise dos dados, do experimento. E por fim... Boa tarde, Janildo. E por fim, chegamos à teoria ou à conclusão. Então, o método científico, o método experimental, é composto basicamente ou fundamentalmente por esses cinco passos. Dúvidas sobre isso? Dúvidas sobre isso? O vermelho não ficou bom, não. Dúvidas nenhuma, né, pessoal? Sim. Então, a gente vai aprender cada um desses passos agora, analisando um caso concreto, certo? A gente vai supor um caso aqui para a gente aplicar esses casos, para a gente aplicar esses passos, um por um. E assim a gente vai aprender o que é a observação, o que é a hipótese, o que é a experimentação, a análise, a teoria. Para ficar na cabeça de vocês e não sair nunca mais. Beleza? Então, vamos para a frente. Então, temos aqui essa imagem aqui. Primeiro, observa. Depois, a pergunta, né? A hipótese, o experimento, a análise, a conclusão ou a teoria. Então, vamos para a frente. Então, a gente vai analisar o seguinte caso, pessoal. Vamos supor aqui que Ellen Maria é uma fazendeira, certo? Ellen Maria é uma fazendeira. E todo mundo que está aqui na live, os 52 restantes são veterinários, certo? Então, Ellen Maria é fazendeira e os demais aqui são veterinários. E Ellen chega para a gente e nos relata o seguinte, pessoal, minhas ovelhas estão morrendo. As ovelhas da minha fazenda estão morrendo. Faz um tempo já que elas começaram a morrer, certo? A gente, como veterinário, deve fazer o quê? Lembrando que a veterinária é uma ciência. Lucas, o assunto é um método científico. Certo? Então, as ovelhas de... Não esqueci o nome dela agora, o que eu falei. Ela e Maria estão morrendo aqui. Estão todas morrendo. E a gente, como veterinários, competentes que somos, vamos tentar resolver esse caso. Certo? Então, o que é que devemos fazer? Inicialmente, Danilo falou que é observar. Vi agora na descrição. Muito bem, Lucas. Observar e descobrir a causa da morte delas. Zen falou. Observação. Então, vocês estão se precipitando. A primeira coisa é aplicar o método científico. O que é que a gente deve fazer? Aplicar o método científico. Usar a ciência para descobrir o que está acontecendo com as ovelhas da Helen. Certo? Então, devemos seguir, sei lá, o método do senso comum. Mas a gente vai usar o método científico. Porque esse será o mais seguro possível para a gente. Certo? Ok? Dúvidas? Dúvidas? Travou. Foi a live. Minha aqui travou. Não sei se... Certo? Então, vamos seguir o método científico. O primeiro caso que a gente vai fazer, como algum de vocês, como o Luan já colocou aqui, é observar. Vamos observar. Certo? Vamos observar. Vamos, na fazenda de Helen, observar se o que ela diz realmente está acontecendo. Mas, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que parece simples. O que é observar? O que significa observar? Como é que se observa? Observar. Como é que se observa? Bem, pessoal, travou, mas eu fiquei em silêncio aqui, então vocês não perderam nada não, certo? Observar. O que é? O que significa observar? Observar. Parou de travar, pessoal, não foi? Está tudo certo agora. Olhando. Com os olhos. Rodrigo perguntou. Com os olhos? Também, também. Olhar. Observar. É olhar. Olhando. Ver. Analisando. Muito bem, Maria. Muito bem, Rebeca. Muito bem, vocês. Então, ó, perceber, olhar, ater-se ao comportamento dos fenômenos de forma natural. Então, se você está percebendo, se você está olhando, se você está sentindo, vendo o que está acontecendo, isso é uma observação. Então, quando nossos sentidos não são suficientes para observar, então, a gente pode observar com o olho, não pode? Mas se nossos olhos, nossos olhos, não forem suficientes, a gente pode usar o que tanto para isso? Para observar. O que a gente pode usar, além do olho? A gente pode usar algum instrumento, por exemplo. A gente poderia usar algum instrumento para isso? Sim. É mais objetivo medir a temperatura pelo termômetro do que pelo tato, não é verdade? Então, por exemplo, a gente quer observar se as ovelhas de Ellen estão com febre. É mais fácil a gente observar isso. Tocando nelas aí, faz assim, eu acho que está quente. Ou a gente pegar um termômetro e medir a temperatura dela. E observar a temperatura dela. Então, em alguns casos, a gente pode usar o olho, né? Diretamente. Em alguns outros casos, a gente pode se auxiliar com instrumentos. Um termômetro, muitos de vocês provavelmente já, quando forem em alguma loja recentemente, já botaram o termômetro na testa de vocês para ver se vocês estão com febre ou não. Certo? Então, se eu quero observar algo muito pequeno, eu pego o microscópico. Se eu quero observar algo muito grande, eu pego o telescópio. Então, os instrumentos servem para tornar as nossas observações mais precisas. Dar uma maior precisão. Certo? Então, o primeiro passo é bem simples, né? Observar. E você pode usar instrumentos para isso. Beleza? Certo? Vamos para frente. E agora? A gente foi lá, na fazenda de Ellen, e observou, Ellen, que você estava falando a verdade. Suas ovelhas estão morrendo. E agora? O que é que a gente faz? A gente já seguiu o primeiro passo. Observou. E confirmou. As ovelhas estão morrendo. O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz agora? Quem sabe? Se estiver com febre, sair de perto que é com vida, João. Ana Beatriz pergunta se a gente levanta uma hipótese agora. Muito bem, Ana. É exatamente isso. Agora a gente vai para a hipótese. Perfeito. Vocês estão. Vocês são demais. A gente vai para a hipótese. A gente vai elaborar uma hipótese. E o que molesta é uma hipótese? Quem sabe o que é uma hipótese? Coloca aí nos comentários. Professor, a hipótese é isso aqui. A certeza absoluta que uma hipótese é isso. Quem sabe o que é uma hipótese? Orar ou rezar é, Rodrigo. Fazer uma hipótese sobre qual doença a ovelha tem. Certo, Edu. E o que é uma hipótese, Edu? Deduzir algo? Não, Matias. Não é bem isso. Observar o causador da morte para que as outras ovelhas não morram também. Não, a hipótese não é isso, Acme. Acme, eu acho que é Acme. A dedução de algo? Não, não é a dedução. É um tipo de opção. Mais ou menos, Francine. Paulo, não, Paulo. Não é uma pergunta, Paulo. Não são perguntas, Paulo. Muito bem, Genildo. Cogitar. Uma possibilidade, Ana. Muito bem, Adriana. Uma ideia. É uma suposição. Muito bem, Rebeca. Exatamente isso. Hipótese é uma explicação provisória que deverá ou não ser confirmada. Então, é uma explicação provisória. Eu vou dar uma explicação aqui. Provisória. Não é definitiva ainda. Certo? Ou uma hipótese pode dizer que é uma possibilidade. O quê? Explicativa. É uma explicação possível para algo. Eu acho que é isso. Isso é uma hipótese, certo? É uma explicação possível. É uma solução possível. Tudo isso é uma hipótese. Tudo isso aqui é definição de hipótese, certo? Uma solução possível. Qualquer solução que seja possível para um caso específico, ela é uma hipótese. Então, hipótese é uma suposição. Quando você está supondo algo, você está fazendo, na verdade, uma hipótese. Certo? Então, a gente não supõe mais. A gente cria a hipótese, levanta a hipótese. Não é mais bonito, né? Isso é uma suposição sua. Não, isso não é uma suposição. Isso é a minha hipótese. Coisa mais chique, mais elegante, mais filosofal, por assim dizer. A hipótese é uma engenhosidade. Ela pode resultar de um insight, de um eureka. Aqui, o Mickey. Provavelmente, muitos de vocês, em algum momento, tinham algum problema resolvido, e vocês estavam fazendo alguma coisa, e do nada, você... Eita, descobri, é dessa forma que resolve aquele problema. Isso é um eureka. Isso é um insight. Isso é uma hipótese. O que é uma hipótese? Mais uma vez, é uma possibilidade explicativa. É uma suposição. É uma engenhosidade. Certo? Alguma dúvida? Nenhuma, né, pessoal? Muito simples, né? Então, a hipótese é isso. Todos vocês aqui já fizeram a hipótese. Aí, 61 pessoas que estão online nesse momento já fizeram a hipótese em algum momento da vida. É impossível ninguém ter feito. Certo? Vamos pra frente. Agora, pessoal, é qualquer hipótese que serve? Basta eu supor qualquer coisa e ela tá valendo? Evidentemente que não. Na verdade, evidentemente que não. Não é qualquer hipótese. As hipóteses científicas precisam ser, ó, relevantes. Precisam ter relevância. Se elas não são relevantes, elas não prestam. Certo? Então, a primeira coisa é ser relevante. Tem que ser importante. Não pode ser qualquer uma. O que é uma pessoa importante? É uma pessoa que não é qualquer uma. A mesma coisa aqui são as hipóteses. As melhores são aquelas mais relevantes, e não qualquer uma. Então, ó, podemos inventar as mais mirabolantes hipóteses. Mas apenas algumas serão relevantes. Na verdade, eu posso inventar a mais louca suposição possível de porquê tem coronavírus no mundo. Porque eles estão vivendo a pandemia. Eu posso dizer que é porque o cio puff, o cio puff, o cio puff que criou o coronavírus. É uma hipótese? É uma hipótese. É relevante? Evidentemente que não. Certo? Então, apenas algumas hipóteses serão relevantes. Por quê? Porque elas têm um maior poder explicativo. Então, o que é que torna uma hipótese relevante? O seu poder de explicar. Quanto mais ela puder explicar de forma correta, de forma completa, ela será uma hipótese relevante. Se ela não conseguir explicar de forma satisfatória, ela não, não, não será uma hipótese relevante. Estão me compreendendo? Não, Pablo, não foi os japoneses, foram os chineses. Vamos levar um caminhão de dengue pra lá, né? Brincadeira. Leva nada, não. Então, ó. Outra característica da hipótese, ela tem que ser testável. Adianta, pessoal, a gente criar uma hipótese. Ela parece ser boa. Mas não tem como a gente testar. Não adianta. Adianta, por exemplo, a gente dizer, eu tenho uma hipótese por que existe, por que estamos vivendo numa pandemia. Ah, diga, ah, fala aí, fala aí, Pablo, qual é a tua hipótese? Aí Pablo fala, é que existe a dengue, o coronavírus, na verdade, é transmitido por um mosquito. Aí fala, ah, aí é, Pablo, é, aí Pablo vai dizer, mas esse mosquito é invisível. Invisível, Pablo, então a gente não consegue vê-lo? Aí Pablo faz, não. Aí a gente consegue pegá-lo? Não. Ora, que hipótese é essa que você não pode testar? Não é uma boa hipótese. Então, uma boa hipótese tem que ser testável, certo? Beleza? Portanto, olha lá, isso é a mesma coisa, ser passível de um teste empírico, certo? De uma experiência. Uma hipótese que não pode ser experienciada não é uma boa hipótese, não é uma hipótese relevante, porque ela não consegue, no final das contas, explicar, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, temos esse quebra-cabeça. Qual é a melhor hipótese para essa peça que está faltando? Eu posso dizer que essa peça que está faltando, uma hipótese para ela é que a peça que está faltando tem um formato triangular. Eu posso dizer que a peça que está faltando aqui, eu acho que a peça está faltando aqui. A cor dela deve ser rosa-choque. Não. Eu não tenho motivos para achar isso. Se todas aqui são brancas, todos os motivos me levam a acreditar que essa peça daqui que está faltando terá a mesma cor dessas outras e terá o mesmo formato delas, não é verdade? É uma hipótese muito mais explicativa do que as outras, de que achar que ela é retangular, que ela é quadrada, que ela é redonda, ou que ela tem uma outra cor, certo? Então, já que vocês sabem agora o que é uma hipótese, vamos voltar ao nosso caso da ovelha de Ellen, certo? As ovelhas de Ellen continuam morrendo, pessoal. Vamos salvar as ovelhas dela. O que é que devemos fazer agora? No caso, a gente foi lá na fazenda dela e observou que as ovelhas estão morrendo. E agora? A gente faz o quê? Agora, a gente vai elaborar uma hipótese para esse problema. Qual é o problema que temos? As ovelhas de Ellen estão morrendo. E nós, como os veterinários, temos que resolver esse problema. Certo? Então, me digam aí quais seriam hipóteses para a gente explicar isso. É só tomar cloroquim, né, Zen? Não, Edu, não é fazer experimento ainda. A gente vai levantar as hipóteses agora de por que as ovelhas estão morrendo. Quais seriam essas hipóteses? Quais seriam essas hipóteses, pessoal? Lembrando de todos aqueles critérios lá para as hipóteses serem boas hipóteses. Doença do carrapato, é Kenney. Kenney falou que a doença pode ser a doença do carrapato. Luan, que as ovelhas estão morrendo de dozinha. Não entendi. Ana Cecília não sabe o que é uma ovelha. É um animal, Ana Cecília. Parece um bode, só que é peludinho. O hipóteses para quê, pessoal? Temos um problema. Qual é o problema? As ovelhas de Ellen estão morrendo. Não é Ellen? Ellen nos chamou e disse, pessoal, vocês são veterinários, quero que você resolva o meu problema. Qual é o meu problema? Minhas ovelhas lá na minha fazenda estão morrendo. A gente já foi lá na fazenda dela e observou que as ovelhas estão, de fato, morrendo. Agora, a gente já viu o que é uma hipótese e quais são os critérios mínimos que elas precisam ter. Então, quais são as hipóteses que a gente pode levantar aqui para explicar as mortes das ovelhas? Raíssa perguntou se a ovelha tem carrapato. Sim, Raíssa. A ovelha tem carrapato. Danilo fez a ração. Pode ser. A ração é um. Vamos lá. Doença do Bozo 19. Pode ter ingerido plantas venenosas, o Edu falou. Então, ração, planta venenosa, estão velhas, por conta de alguma infecção, não estão tendo tratamento necessário, coronavírus, 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 coronavírus na ovelha, será? O que mais? Veneno, já falaram. Os mosquitos, professor. Pode ser um mosquito, não pode? Pode ser um mosquito, mosquito. E, por exemplo, que mais. Vírus. O vírus. Larissa falou vírus. Envenenadas. A água. Paulo falou que pode ser a água. A água com bactérias, né? Com doenças. Alimento estragado Caçadores Então, tudo isso que vocês falaram aqui Com certeza são hipóteses Certo? São hipóteses E são boas hipóteses Todas as hipóteses que vocês falaram aqui são testáveis A gente pode testar A água, a gente pode testar a ração A gente pode testar se tem alguma planta venenosa A gente pode testar se existem mosquitos infectados por perto Todas! Então vocês estão de parabéns Exatamente isso, certo? Eu criei uma hipótese aqui Porque é pra gente analisar, certo? A hipótese que eu coloquei aqui foi Que as ovelhas estão sendo infectadas por um vírus Certo? Então minha hipótese é essa O vírus, qual o vírus? E eu fui mais específico É um vírus, certo? Existem trilhões de vírus Qual? O bacilo de carbuncle, certo? Então essa é a nossa hipótese Nós, como veterinários Vamos analisar esta hipótese aqui As ovejas de Ellen estão morrendo Devido ao bacilo de carbuncle Beleza? É um vírus que realmente existe Eu não inventei aqui Não tirei da minha cabeça esse nome não Esse nome Fernand Existe Então essa é a nossa hipótese E agora? Criamos a hipótese O que devemos fazer? Vocês viram aí Eu passei o slide sem querer Vocês já viram já Mas vamos lá Sejam honestos A gente vai fazer o que agora? Já criou Entende Foi lá Observou Viu que estão morrendo E criou a hipótese A gente acha Ellen Que elas estão morrendo Por causa Do bacilo de carbuncle E aí? O que a gente deve fazer agora? O que é que devemos? Ingrid falou Seguir para experimentação Muito bem Ingrid Você está uma cientista Certo? Então agora a gente vai para experimentação E a gente vai experimentar o que? O que é que a gente vai experimentar, Kennedy? Vamos testar o que? O que é que a gente vai experimentar agora, pessoal? A gente observou e fez a hipótese A hipótese é que elas estão morrendo pelo vírus O que é que a gente vai testar agora? Qual experimento que a gente vai fazer? O que é essa experimentação? As hipóteses Muito bem, Ana Exatamente A gente vai testar Vai fazer o experimento com a hipótese A hipótese Certo? Não adianta A gente ter uma hipótese E vai testar outra coisa? Não A gente vai testar a hipótese Com a hipótese da gente Que é um vírus O bacilo de carbuncle Certo? Então Se chegou a gente agora Que tem 61 pessoas novamente A gente está fazendo um experimento aqui Aplicando o teste O método científico Ao caso de ovelhas morrendo As ovelhas de L Estão morrendo E a gente com A gente como Veterinários A gente está tentando resolver isso Aplicando o método científico Então A gente observou Viu lá que elas estão morrendo Criou uma hipótese Qual foi a hipótese? Que é um vírus E agora a gente vai para Experimentação Certo? Então Como é que a gente faz Como é que a gente faz O experimento? Como é que a gente testa As hipóteses? Gabbro Como é que a gente testa As hipóteses? A gente Vai separar as ovelhas Em grupos Fazer um controle A gente não precisa Testar todas as ovelhas Se ela tiver mil ovelhas A gente não precisa testar As mil ovelhas Que seria meio que inviável Imagina que Ellen É uma super vazendeira E tem Cinco mil ovelhas A gente precisa testar As cinco mil? Claro que não Claro que não A gente vai separar em grupos Certo? Então Como é que a gente vai fazer Esse experimento aqui Da hipótese? Então Vamos supor Que Ellen Tem 60 ovelhas A gente vai dividir Essas 60 ovelhas Em Três Grupos Certo? Três grupos Vamos dividir um grupo De 25 ovelhas Que não Não Receberão Qualquer tratamento Então vamos isolar 25 Vamos criar um cercadinho Vamos deixar 25 lá Isoladas Certo? Vamos pegar mais 25 E vamos Vacinar Qual é a vacina Que vamos colocar nela? A vacina Para o vírus Que a gente acha Que elas têm Depois que a vacina Fizer o efeito O organismo Certo? Depois que as ovelhas É A vacina Fizer o efeito Nas ovelhas A gente vai Inocular o vírus Nelas Certo? A gente vacina Depois de uns dias Quando o vírus Fizer o efeito A gente coloca O vírus Que a gente acha Que elas têm nela E as dez Ovelhas restantes Não iremos vaciná-las Mas iremos Colocar o vírus nelas Inocularemos O vírus nelas Certo? Então Temos três grupos No primeiro Iremos Deixar sem tratamento nenhum No segundo Iremos vaciná-las E depois que é A vacina fizer efeito Iremos colocar o vírus nela E deixaremos I10 I10 Apenas Colocaremos O vírus Sem vacinar Beleza? Dúvidas? Sim ou não? Entenderam Esses passos Até agora? Sim ou não? Nenhuma dúvida Genildo falou Se tem cinco mil Se tem cinco mil A gente pega uma pequena amostra E faz o teste nela Pega uma outra pequena Faz um outro teste Um outro teste E aí compara Certo? Então a gente observou Criou a hipótese Fez o experimento O que é que nos resta Agora? O que é que nos resta Agora? Entenderam E observou Elas estão morrendo Fez a hipótese Qual foi a hipótese? Que é o vírus Depois a gente fez O experimento Qual foi o experimento? Dividiu em três grupos Muito bem Maria Eduarda Dividiu em três grupos E deixou Vinte e cinco Sem tratamento Vinte e cinco Coloca Vacinamos E dez Colocamos um vírus Nelas Certo? Então esse foi o experimento Agora a gente parte Muito bem Para quem acertou Para a análise Agora a gente vai analisar O que foi o que o experimento Nos deu Certo? A gente fez o experimento Depois que os experimentos Terminam Depois que o experimento terminou A gente vai analisá-lo Colher os dados Exatamente, Zé Certo? Agora a gente vai analisar Então, ó Analisar O que significa? Cada um Analisar cada um dos resultados Para verificar Se são suficientes Para explicar Cada um dos problemas levantados E se estão de acordo Com as hipóteses Certo? De acordo com as hipóteses É isso que a gente vai procurar Nos dados Se eles Se os dados Estão de acordo Com as hipóteses Que a gente levantou E se eles são suficientes Se eles não forem suficientes Se eles não forem suficientes Para explicar a hipótese Ou que o nosso experimento Foi mal feito Pode ser essas duas coisas E aí a gente vai ter que repeti-lo Muito bem, Kenny Então, ó E quais foram Os dados Que o experimento nos deu? Foi essa aqui, ó As 10 Que receberam o vírus Apresentaram sintomas Lembra? Aqui a gente fez 3 grupos Um grupo de 10 Um grupo de 25 Outro grupo de 25 10 A gente Colocou o vírus nela E não deu qualquer tratamento O que foi que aconteceu? Depois de uns dias Elas começaram a apresentar sintomas As 25 que foram vacinadas Estão bem E sem sintomas Opa Então As que a gente colocou o vírus Elas começaram a apresentar os sintomas As que a gente vacinou Os sintomas Desapareceram Elas não criaram nenhum sintoma E as 25 que não receberam qualquer tratamento Começaram a desenvolver os sintomas Os mesmos sintomas Daquelas que tinham morrido E das mesmas Daquelas que a gente colocou o vírus Então Foram esses Os dados Que o nosso experimento Nos ofereceu O que a gente faz com isso agora? O que é que a gente faz agora Com esses dados? A gente começou a analisar aqui Começou a analisar esses dados O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz com esses dados? Gabriele Conclusão E qual é a conclusão, Gabriele? Observar Rodrigo falou observar Não, não é observar Rodrigo Zé falou conclusão Concluir A gente mata as ovelhas Lula falou Não, Rodrigo Também não é hipótese A hipótese já foi Exatamente A gente agora vai partir Para a conclusão Ou para a Te Te O Ria Certo? Agora a gente vai para a última etapa Do método científico Que é a conclusão A teoria Certo? Não Tem mais uma coisa aqui Aí vamos supor Pessoal Que esses resultados Vamos supor aqui Por exemplo Que As 10 que receberam o vírus Não apresentaram sintomas Que as 25 vacinadas Apresentaram sintomas E que as 25 que não receberam tratamento Morreram O que é que a gente faz com esses dados? Vamos supor que esses dados deram tudo errado Não deu como a gente esperava O que é que a gente faz? As vacinadas estão mal As que não foram vacinadas estão bem As que receberam o vírus Não apresentaram sintomas Vamos supor que dá tudo o contrário O que é que a gente faz? Zen falou Levanta uma nova hipótese Quem concorda com o Zen? Levanta uma nova hipótese A gente refaz Refaz o que? Repete o processo Que a gente falou Começa outro Exatamente Vamos fazer uma porcentagem Faz outra hipótese Faz outro experimento Descarta a tese Moda uma diferente Rapaz, vocês estão Ou a gente Volta na hipótese Ou a gente pode tentar um novo experimento Sei lá Vamos supor que Vamos supor que O experimento foi Que Gabro Foi responsável Por fazer Fazer esse experimento E ele contaminou A agulha Das vacinas Ele não separou Bem as ovelhas Colocou uma ovelha Contaminada junto Com as outras Então Isso pode ter sido Uma possibilidade Né Gabro? Que não foi o trabalho direito Isso pode ser uma possibilidade Não A gente tem que ver Onde foi que errou Se foi ou num experimento Ou se foi Na hipótese Certo? Pode ser qualquer uma Dessas coisas A hipótese tem que ser Bem formulada Pois se não O desempenho Da análise E observação Serão causa perdida Muito bem Vitória Certo? Então pode ter sido Tudo isso Por isso que é Preciso Em cada passo A gente Fazer com O máximo De cuidado Possível Ter o máximo De cuidado Possível Em cada caso Pra não errar Porque se a gente erra Numa coisinha A gente pode colocar Todo o experimento A perder E Gabro fez A gente perder Todo esse tempo Aqui agora Certo? Então vamos Pra frente Se o resultado Da experimentação Se os resultados Foram satisfatórios O que nos resta É como vocês falaram A teoria Ou a Conclusão Exatamente Luan Se a vacina Não tiver efeito Não adianta Colocar Exatamente Agora pessoal A gente agora Vai pra teoria Certo? A última fase Do método científico Agora Lembrando mais uma coisa Aqui a gente está Supondo que já existe Uma vacina Pra esse vírus Se não existisse A vacina Pra esse vírus A gente teria Que criar Uma hipótese Específica De qual seria A vacina Como que deveria Ser feita a vacina Para combater Esse vírus Específico Que é o que está acontecendo Agora com o corona A gente não tem A vacina Pra esse vírus Específico Do corona Do covid Então agora tem Os cientistas Que estão criando As vacinas Estão passando Todas as etapas Observaram Criaram a hipótese Fizeram O experimento Estão analisando Os dados Desses experimentos E só então Eles vão poder Concluir Olha Essa vacina Que a gente fez aqui Essa aqui Vai funcionar Certo? Antes disso Não E se a gente Já tem a vacina Então a gente Adianta os passos Beleza? O que é uma teoria? Me respondam aí O que é uma teoria? É verdade Filipe Já estão cuidando Exatamente Por isso que demora tanto Porque tem que ser Bem cuidadoso Bem cuidadoso mesmo Pessoal Se vocês quiserem Eu posso Gravar um vídeo Depois aqui Explicando Os passos Por exemplo Da produção De um remédio novo Por exemplo Coloquem aí nos comentários Se vocês querem Eu posso gravar isso depois Explicando todos os passos Quais são os critérios básicos Que a gente tem que seguir Para Chegar um remédio novo E distribuir por aí Certo? Coloquem aí nos comentários Bota aí Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Quem não quer Também coloca aí Precisa não Já chega Já sou Já sou Cientista já Depois dessa aula Não precisa mais não Enquanto isso Responda o que é uma teoria Teoria é algo Que pode ser confirmado Luan falou É verdade Faz uma live Explicando no sábado Que é Não Foi Kathleen Vou pensar no seu caso Kathleen Então A maioria aqui quer Então vamos ver Vamos ver Seu grau Vamos ver se vocês merecem Eu gosto Estou gostando De ver aqui Do que vocês estão colocando aqui Do que é uma teoria Teoria é uma hipótese Que pode ser confirmada Então ó Antes da gente ver O que é uma teoria Vamos ver O que não é uma teoria A maioria das pessoas Que não são vocês Porque vocês são inteligentes Certo Vocês estão abrindo a mente Para a filosofia Então vocês não fazem parte Dessas pessoas Vocês não estão fazendo mais parte Do senso comum A maioria das pessoas A maioria das pessoas A maioria das pessoas Que a palavra teoria Significa uma ideia Uma intuição Uma especulação Algo duvidoso Algo incerto Quem nunca ouviu falar Ah isso é só uma teoria Tu já viu a teoria de fulano Tu já viu a teoria de ciclano Tu acredita naquela teoria É só uma teoria Não é comprovada Não A gente tem uma ideia Muito errada Do que é uma teoria Do que é uma teoria Teoria não é nada disso Pessoal Nada 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 Se vocês achavam Que uma teoria é isso Vocês estavam Completamente errados Mas vocês não achavam Pelo que vocês colocaram aqui Certo Então a primeira coisa é essa Se algo recebe o nome de teoria É porque ela não é uma especulação Porque ela não é algo duvidoso Não é porque ela é algo incerto Pelo contrário Beleza Então a primeira coisa Que a gente deve ter em mente É isso Certo Toda teoria científica Começa como uma hipótese Não é verdade Qual foi basicamente O primeiro passo Do nosso método científico A hipótese A gente observou Depois de observar Se a gente só observasse Vinha a ovelha morrendo E pronto Não A gente tem que criar uma hipótese Que é uma explicação possível Uma forma de pensar com mais firmeza A gente vai ver A gente vai ver Calma Calma Certo Então ó Toda teoria científica Começa como uma hipótese Começa Como uma hipótese Não é que ela termina Como uma hipótese Ela começa Todas as afirmações Realizadas Após a utilização Do método científico São chamadas Teorias Então o que é uma teoria No final da conta São aquelas hipóteses Que passou por todo São aquelas hipóteses Que passaram Por todas as etapas Do método científico Olha Eu tenho uma hipótese Ela passou pela experimentação Passou pela E as análises Confirmaram A minha hipótese Então eu tenho o que? Eu tenho uma Teoria Se a minha hipótese Inicialmente Era relevante Ou seja Ela tinha um grande poder Explicativo Ela era testável E eu fiz o experimento E os dados Que eu colhi Desse experimento Estão de acordo Os dados Estão de acordo Com a minha hipótese Então significa o que? Que a minha hipótese É uma excelente hipótese E portanto Eu tenho uma teoria A teoria No final das contas É um conjunto De hipóteses Que passou Pelas etapas anteriores De forma bem sucedida Certo? Estão entendendo? Estão compreendendo? Agora a coisa mais importante Da teoria Que vem aqui agora Prestem muita atenção A isso Muita atenção Que essa é a parte Fundamental de uma teoria Uma teoria Não basta passar Só pelo método Ser a última etapa Do método científico Ela precisa Algumas características Importantes Está travando o pessoal? Ou só foi para a Gabriela Que travou? Eu acho que não está travando não Mas respondam aí Valberto Não tem jeito não Eu disse a ele Qual é o horário E ele se esquece Não está travando Então vamos para a frente Então foi só na sua aí Viu, Gabriela? Deve ter sido alguma coisa Na internet aí Então características De uma teoria De uma boa teoria Científica Uma explicação ampla Ampla E natural Para uma ampla gama Que é a ampla Gama de fenômenos Lembra da aula anterior? Qual é o princípio Que explica A que era de pedras O movimento da lua Dos planetas E a mudança Das marés Qual é esse princípio? Veja Temos uma ampla Gama de fenômenos Que era de pedras O movimento da lua Dos planetas Gravidades Muito bem E a mudança Das marés Quatro fenômenos Diferentes Explicado por uma Mesma coisa Qual é o que Carolina bem falou aqui A gravidade Então essa é uma característica Das teorias científicas Abarcar um monte De fenômenos Possíveis Com uma única explicação As teorias São concisas São precisas São firmes Não tem mais do que Precisam ter Coerentes Sistemáticas E o ponto mais importante De todos Toda teoria científica Precisa ter Se não tiver Não é uma teoria científica Certo Que é a Preditividade O que significa Ser preditiva Muito bem Zé Você está um donado E aí O que é Ser preditiva Pessoal Predição O que é De onde é que vem Predição O Lucas está pegando O ar com Com zen Aqui Ninguém sabe O que é predição Pessoal O que é Preditiva Algo previsto Exatamente Gabro É Ser capaz De Prever Ver Antecipadamente Conseguir Prever As coisas Que irão Acontecer Se ela Conseguir Prever De forma Correta Ela é Uma Excelente Teoria Se ela Faz Previsões E essas Previsões São falhas Dão errado Não são confirmadas Então ela é Uma péssima Teoria Então um caso Aqui pra vocês O ano passado Eu fui com minha esposa Minha esposa É biólica Marinha A gente foi A praia Lá no Bessa Para fazer coletas Para fazer coletas Então ela precisa Que a maré Esteja muito baixa Quanto mais baixa Melhor Pra ela E a gente foi Num dia de domingo Lá no Caribeça E Ela tinha falado Com o dono Lá dos caiaques Lá pra pegar os caiaques Pra poder ir lá Pra ilha que tem lá Certo Só que o cara fez Ó Eu falei com vocês Mas hoje tem muita gente aqui E se eu Dar o caiaque Pra vocês Eu vou perder dinheiro Certo Então o que é que eu aconselho Pra vocês Ele pegou um livrinho Uma livrinha que tem lá Abriu assim Ó Livrinho bem velho Bem velho Bem velho Abriu assim E fez ó Dia tal Da semana que vem A maré vai estar tanto Venham Que eu dou o caiaque Pra vocês E vocês vão E todo mundo ganha O que é que isso tem a ver Com o que eu falei Alguém Pegou A teoria Da gravidade Escreveu um livro Com as taubas da maré Sei quantos anos anteriores Antes né Sei quantos anos antes E diz ó No dia tal Do ano tal Na praia tal Na hora tal A maré vai estar Zero Vai estar um Vai dar dois Menos um Menos dois E o que foi que aconteceu A maré No dia que a gente For olhar Estava Exatamente O que o livrinho Lá das taubas da maré Disse que ia estar E esse livro Foi escrito Alguns anos antes Então isso é A magia De uma teoria Científica Essa capacidade De prever Certo De prever E como é que a gente Preve Como é que a gente Consegue prever Uma coisa dessa Se não for Seguindo o método Científico Não tem como Não tem como Só consegue Através do método Científico Então Qualquer teoria Científica Para ser Científica Precisa Poder Fazer Previsões A ciência Consegue prever Quando Onde Será O próximo Eclipse O próximo Eclipse Solar O próximo Eclipse Lunar Ela consegue Prever Isso Se você For No Daqui a Cinco Anos No lugar Tal A hora Tal Você vai Ver O eclipse Solar Aí Você chega Lá no ano Tal No dia Tal E você Vê O eclipse Isso É A principal Característica De uma Teoria Científica Corretos Correto Dúvidas Não Não Então Vamos Para A Teoria Científica Não É O resultado Final Do método Científico Professor O senhor não Falou Que é a Última Etapa São Cinco Etapas E a Teoria É a Quinta Então É a Última As Teorias Podem Ser Comprovadas Mas Elas Também Podem Ser Rejeitadas Assim Como As Hipóteses Como É Que a Gente Rejeita Uma Teoria É Dizendo Que Não Gosta Não Gostei Essa Teoria Não Vou Rejeitar Quero Não Achei Ela Feia É Assim Que a Teoria Pessoal É Assim Que A Teoria Como É Que A Teoria Teoria E Como É Que A Teoria É Exatamente Não Negável Porque A Teoria É Objetiva Mas Como É Que A Teoria Rejeita Provando O Contrário Discordando Zen Está Causando Aqui Polêmica Esse Zen Uma Forma Pessoal De A gente Rejeitar Uma Teoria É Elas Tem Que Fazer Previsões Previsões Se Ela Faz Uma Previsão E Quando A gente Chega Para Verificar A Previsão Dá Errado O Que Aconteceu A Teoria Foi Rejeitada Se Qualquer Previsão De O Eclipse Da Tábua Da Maré Dá Errado Significa Que A Teoria Está Errada Que Tem Alguma Coisa Errada Na Teoria Certo Então É Assim Que A Teoria Então A Teoria Não É Definitiva Ela Rejeitada As Teorias Podem Ser Melhoradas Ou Modificadas A Medida Em Que A Ente Ganha Mais Informação Então Sempre Que Obtiver Mais Informações A Gente Pode Agregar Nossa Teoria Melhor Certo Então Por Exemplo Temos A Teoria Da Gravidade De Newton Newton Foi O Primeiro A Criar Uma Teoria Da Gravidade Einstein Depois Com Mais Dados Com Mais Informações Melhorou Criou Uma Teoria Mais Completa Da Gravitação Universal Certo Então É assim Que a Ciência Funciona Quando Tente Mais Informação A Gente Coleta Essas Informações E Tornando A Teoria Melhor Beleza Igual Essa Outra Aqui A Teoria A Primeira Teoria Uma Das Primeiras Teorias De Evolução Assim Mais Aceita Foi A De Lamarck O que Lamarck Dizia Como É Que As Espécies Evoluem Ela Falou Toda vez Que Uma Girafa Força Mais Para Comer Lá No Alto Seu Pescoço Cresce Mais Cresce Vai Crescendo Vai Crescendo E Ela Passa Esse Gêne Do Pescoço Grande Para Seu Filho Ao Seu Filho Força Mais Seu Pescoço Aí Passa Para Outro Filho Força Mais Força Mais Até Chegar As Girafas De Hoje Então Essa Foi A Primeira Teoria Darwin Coletou Mais Informações Do Que Lamarck E Fez Olha Lamarck Os Animais Realmente Evoluem Certo Mas Não É Do Jeito Que Você Falou É De Uma Outra Forma Através Da Seleção Natural Vai Existir Esqueci O Nome Desses Bichos Aqui Agora É Não É Zebra Girafas Vai Existir Vão Existir Girafas Que Vão Nascer Com Pescoços Enormes Girafas Que Vão Nascer Com Pescoço Não Tão Grandes E As Que Nascem Num Pescoço Maior Tem Uma Chance Maior De Sobreviver Porque Elas Podem Comer Mais Ela Podem Observar Melhor O Dois Exemplos De Como As Teorias Foram Modificadas Melhoradas A partir De Novos Dados Por Fim Temos O Sistema Heliocêntrico E O Sistema Geocêntrico O Heliocêntrico É O Sol Que Está No Sistema Solar E O Geocêntrico É A Terra Que Está No Centro Os Dados A Gente Saiu Desse Para Vim Para Esse Certo Então As Teorias Podem Ser Rejeitadas Podem Ser Melhoradas Se Tiver Novas Informações Novos Dados Certo Se Tiver Hipóteses Melhores Beleza Então Para A gente Encerrar A A Aula De Hoje Vamos Para O Momento Será Já Já Que A Gente A A O Método Científico De Forma Bem Simples Acredito Todo Mundo A 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 Com toda a certeza, o método científico não é aplicável. Entenderam a pergunta? Em qual das opções que eu vou colocar aqui? Com toda a certeza, o método científico não, 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 não é aplicável. O método científico não pode ser aplicado. Essas são as alternativas. Letra A. O método científico não pode ser aplicado nas ciências naturais, não pode ser aplicado nas ciências humanas, não pode ser aplicado nas pseudociências, não pode ser aplicado no dia a dia das pessoas. E a letra A última, ela é aplicável a todas as opções acima e a muitas outras. Respondam aí qual é a letra que vocês acham que é. Cada um responde o que acha. Não vá na onda de quem acha que é outra coisa, não. Então, Kennedy falou que é C, Luan falou que é E, Genildo falou que é C. O que mais? Larissa é E, Ingrid é, Adriano C, Ketlin é, Rodrigo é, Kennedy C, Gabriel é, José é, Yuri é, C, C, A, E, 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 C, E, C, 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 T, tom entre C e E, mas tem muito mais gente na E. Então, eu posso apertar a E, né? Então, vamos aqui na E. Deixa eu só tirar aqui do marcador de texto, senão não vai. Todo mundo tá na E. Será que vocês acertaram? Será, rapaz? Se vocês acertaram, eu vou dar um... Quando é que ter aqui, né? Cadê, cadê? Se vocês acertaram... Eu vou lá, eu vou apertar na E. Tem alguns falando aqui, tem alguns falando o A também. Eita, começou a mudar agora aqui. Pessoal, e aí? É C, é A ou é? Vamos lá, última vez. Vamos rapidinho agora. Qual é a letra? Responda novamente aí. A letra. 1, 2, 3, vá. 5 segundos eu vou apertar aqui. Quem... A maior alternativa aqui eu aperto. Bora. 1, 2, 3, 4, 5. Apertei. É. Acertamos, galera. Rapaz, vocês, ó. Estamos, assim, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito de parabéns. Muito mesmo, assim. Muito feliz mesmo, assim. Aprenderam. 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 Teve uns que falaram C. Vamos voltar à questão. Ó. A C diz, nas pseudociências. Eu acho que muita gente aqui não sabe o que é pseudociência. Certo? Eu acho que muita gente aqui não sabe o que é pseudociência. O que é pseudociência vai se ver na próxima aula da gente. Vai ser sobre isso. Mas eu vou dar um spoiler aqui. São as ciências falsas. São as ciências falsas. Se sim, a gente pode aplicar o método científico nas ciências falsas. Só que vai mostrar que elas são falsas, porque elas não vão passar pelo teste científico. Pelo método científico. Entenderam? Então, ó. O método científico pode ser aplicado em todas essas possibilidades. Nas ciências, elas não podem. Elas são. No dia a dia da gente, a gente pode aplicar. Qualquer problema que aparecer pra gente, a gente pode aplicar esse método. Qualquer um que vocês imaginarem. Por exemplo, eu assisti uma aula copiando. Não aprendi nada. Tem uma hipótese. Minha hipótese é que assistindo aula copiando não dá certo. Então, eu vou assistir a próxima aula agora sem copiar pra ver. Aí você assiste. Isso é uma hipótese, né? Você vai testar a sua hipótese agora. Na próxima aula, você vai sem copiar nada. E vai, enfim. Nessa aula, não é que eu aprendi mais? Conclusão. Então, você aplicou o método científico. Você observou que numa aula você não aprendeu porque você usou o caderno, copiou. Na outra aula você não copiou. Opa! Mas eu não tô convencido ainda. Eu vou fazer mais um teste. Vai, você assiste mais três aulas. Nessas três aulas, sem copiar, você aprende muito mais. Aí você vai, pronto. Minha hipótese foi confirmada. Eu aprendo muito mais quando eu não copio. Ou o contrário. Eu aprendo muito mais quando eu copio. Entendeu? Então, a gente pode aplicar esse método na vida da gente. E se a gente aplicar isso na vida da gente, a gente vai evitar de cometer muitos erros. A gente vai se tornar muito mais assertivo, muito mais inteligente. Por que não? Certo? Então, vamos agora para a revisão, para a gente encerrar. Alguém tem dúvida? Sim ou não? Sim ou não? Dúvidas? Coloquem aí se vocês têm dúvidas. Se não tiver, já me diga qual é a primeira fase do método científico. Me digam aí qual é a primeira fase do teste científico. Qual é a primeira fase do teste científico? Observar, Ana. Muito bem. Então, a primeira coisa é observar. A segunda é... A frequência já já. Gab, Gab perguntou quando é que uma teoria vira uma lei. Quando essas teorias são, você faz uma previsão e ela vai lá e confirma. As previsões são corretas. Então, as previsões terminam sendo as leis. A lei da gravidade. Por que ela é testemunão de lei? Porque ela é capaz de prever. Então, a gente observou, criou a hipótese. Depois a gente fez o experimento. Experimentou o quê? A hipótese. Por isso que a hipótese tem que ser testável. Tem que ser uma boa hipótese. Ela tem que ser relevante. Após isso, temos a análise. Vamos analisar o quê? Os dados dos experimentos. E após analisar os dados do experimento, a gente vai chegar na nossa conclusão. Beleza? Então, espero que vocês tenham aprendido. Daqui a um minuto, eu vou colocar a frequência aqui nessa live. Então, atualize daqui a um minuto. Certo? Não esqueçam de assinar a frequência. Ok? Vai ter uma perguntinha lá bem simples também sobre a aula de hoje. Beleza? Então, abração. Muito obrigado por vocês participando aqui. A aula toda aqui é mais de 50 pessoas. Excelente, 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 excelente. Muito feliz mesmo por vocês, certo? Então, muito obrigado mais uma vez. E nossa próxima aula é na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Abraço e se cuidem.